O Elias está na tela com a gente, ao vivaço conosco. Elias, mais de 20 bairros vão ficar sem água aqui na nossa capital. Diz aí o porquê, meu amigo. Lucilio, bairros da região noroeste da capital são bairros bastante populosos. Mais de 20 bairros é um trabalho de manutenção para aprimorar o fornecimento de água na região noroeste. Está acontecendo desde as 7 horas da manhã a instalação de uma válvula para reduzir a pressão ali na rede de água para evitar vazamentos. Então, um trabalho necessário, segundo a Saneago, a instalação dessa válvula. Previsão que o serviço seja feito até as 17 horas. Começou a ser instalada essa válvula 7 horas da manhã e são mais de 20 bairros, volto a dizer, bairros bastante populosos na região noroeste. Para vocês terem uma ideia, entre eles, Morada do Sol, Tremendão, Fim Social, Fonte Nova. São só alguns dos bairros, né? Jardim Curitiba tem mais, ó. Tem o Maringá, tem o Green Park, o Vale das Caraíbas também, o Jardim Elou. Curitiba são os... é, o Curitiba 4. O Jardim Colorado também 1 e 2. Pessoal da Vila Mutirão também, fique atento aí, porque pode faltar água na sua casa. Mutirão 1 e 2. A Seneago diz que aquelas residências que têm aquela caixa d'água maior, provavelmente não vai sentir a... não vai perceber a falta de água. Mas quem tem as caixas menores, provavelmente vai sentir, porque a água está desligada na região noroeste. Ali, nesses bairros, são mais de 20 por causa desse serviço. No Jardim das Hortências, a instalação desta válvula, para evitar vazamentos na distribuição de água na região noroeste da capital. Então, quem está acompanhando a gente, então vamos manter aquele consumo racional, aquele uso racional e procurar evitar o desperdício. Como sempre, é importante evitar o desperdício, principalmente nesse momento agora, evitar o uso para não ficar sem água. Usar só realmente no necessário. A previsão é que o serviço seja concluído às 17 horas de hoje. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia. Obrigado, Elias. E os competentes técnicos da Saneago, Sebo na Canela, vamos agilizar aí para o pessoal não ter imprevisto. Mas vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Obrigado, Elias.